A minha luta aí trabalhando dobrada é tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento O Moada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, de riru a nossa tropa tem Humildade é lixo mas se rende pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem e pode crir Minha nota avançada, pose tá puto e bolado Tô brilhando muito ouro, diamante no pescoço Eu não sei o que acontece, invejoso me percebe Quanto mais falam de mim, mais a minha vida cresce Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento O Moada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, de riru a nossa tropa tem Humildade é lixo mas se rende pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem e pode crir Minha nota avançada, pose tá puto e bolado Tô brilhando muito ouro, diamante no pescoço Eu não sei o que acontece, invejoso me percebe Quanto mais falam de mim, mais a minha vida cresce Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada O Scoop, Spanish,aby Jorge Mbas Tô voando alta, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Na minha luta e trabalhando dobrada O Scoop, verso da Mbas Está bem, 70,7,7,7 Inclusive, 19,7 e x mér Nig 나서 20,6, 29,7,2 anan